Empurro o dedo Empurro o dedo Empurro o dedo Empurro o dedo Empurra o dedo, empurra o dedo, empurra o dedo no teclando Na sofona, safoneiro, que as mulheres tão gostando Tão querendo o balanço que tem no forró ligeiro Empurra o dedo, empurra o dedo, empurra o dedo no teclando Na sofona, safoneiro, que as mulheres tão gostando Tão querendo o balanço que tem no forró ligeiro E neste vai e vem, a gente se dá bem, a gente se dá bem Neste vai e vem, se abraça e se beija, se aperta e deseja Neste vai e vem E neste vai e vem, a gente se dá bem, a gente se dá bem Neste vai e vem, se abraça e se beija, se aperta e deseja Neste vai e vem, empurra o dedo, empurra o dedo no teclando Na sofona, safoneiro, que as mulheres tão gostando Tão querendo o balanço que tem no forró ligeiro E curro o dedo, e curro o dedo, e curro o dedo No teclando da sanfona, sanfoneiro Que as mulheres tão gostando Tão querendo o balanço que tem no forró ligeiro E neste vai e vem, a gente se dá bem A gente se dá bem, neste vai e vem Se abraça, se beija, se aperta e deseja Neste vai e vem E neste vai e vem, a gente se dá bem A gente se dá bem, neste vai e vem Se abraça, se beija, se aperta e deseja Neste vai e vem Música